O terceiro sorteio da Mega Semana da Fortuna pode pagar 48 milhões de reais neste sábado. O sorteio do concurso 2.477 da Mega Sena será realizado a partir das 8 da noite, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Caso apenas um apostador leve o prêmio deste sábado e aplique os 48 milhões de reais na poupança da Caixa, receberá mais de 292 mil reais de rendimentos no primeiro mês. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.